Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DITRAN. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal e a vocês a crescerem juntos. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. As motocicletas em movimento são difíceis de ser percebidas no trânsito pelos motoristas. Portanto, um comportamento considerado inadequado por parte do condutor do veículo é. Letra A. Sinalizar com antecedência sua intenção de mudar de faixa além de olhar nos espelhos retrovisores. Letra B. Mudar bruscamente de faixa sem utilização de seta, afinal a preferência é sempre dos carros. Letra C. Prestar atenção ao ruído do motor ou à luz do farol das motos antes de mudar de faixa ou de direção da via. E a letra D. Observar conscientemente a presença de motos, utilizando os espelhos retrovisores internos e externos. Vejam a questão 1. E a alternativa correta é a letra B. Mudar bruscamente de faixa sem utilização da seta, afinal a preferência é sempre dos carros. Veja que aqui está falando comportamento inadequado, comportamento inadequado por parte do condutor. Essa é a alternativa de um comportamento inadequado. Mudar bruscamente. Não deve-se mudar bruscamente. Vamos à próxima questão. Questão 2. Um motorista, a utilizar o extintor de incêndio de seu veículo, que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção. Letra A. Ao meio da chama, mantendo o extintor na posição horizontal. Letra B. Ao meio das chamas, com movimentos verticais e perpendiculares. Letra C. A base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. E letra D. A base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. E a alternativa correta é a letra C. A base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. Questão 3. Ao retirar o capacete de um motociclista ou acidentado, pode-se causar, letra A, confusão mental intensa. Letra B. Maior possibilidade de reabilitação. Letra C. Lesão da coluna vertebral. E letra D. Menor possibilidade de complicações. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Lesão da coluna vertebral. Questão 4. Para habilitar-se na categoria E, o candidato deve preencher, dentre outros requisitos, o de... Letra A. Está habilitado no mínimo a dois anos na categoria A. Letra B. Está habilitado no mínimo a um ano na categoria C. Letra C. Está habilitado no mínimo a dois anos na categoria B. Letra D. Ter cometido somente uma infração grave durante os últimos 12 meses. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra B. Está habilitado no mínimo a um ano na categoria C. Questão 5. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se... Letra A. Puxar a alavanca sem forçar a lenha do necessário. Letra B. Manter o bom estado das pastilhas. Letra C. Colocar óleo para lubrificá-lo. Letra D. Puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Puxar a alavanca sem forçar a lenha do necessário. Questão 6. Para termos uma boa harmonia, devemos, além de exigir nossos direitos, respeitar os nossos deveres. Letra B. É um dever de um bom ciclista. Letra A. Circular pelo lado esquerdo das vias no sentido contrário dos veículos quando não houver ciclovias. Letra B. Empurrar a bicicleta quando transitar por calçadas. Letra C. Manter-se em fila dupla quando estiver em grupo. Letra D. Circular pelas calçadas quando não houver ciclovias. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Empurrar a bicicleta quando transitar por calçadas. Isso é um dever... De um bom ciclista. Questão 7. Quando for necessário que os condutores diminuam a marcha dos seus veículos, o agente de trânsito deverá utilizar o seguinte sinal sonoro. Letra A. Três sílvios longos. Letra B. Um sílvio longo... Um sílvio breve, perdão. Um sílvio breve e um longo. Letra C. Um sílvio breve e letra D. Um sílvio longo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra D. Um sílvio longo. Questão 8. A linha simples contínua ou tracejada na cor branca e paralela ao meio-fio delimita. Delimita. Letra A. O trecho da pista onde é permitido o estacionamento. Letra B. A parada e estacionamento de ônibus. Letra C. O espaço para carga e descarga de caminhões. E letra D. O local destinado para o acostamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. O trecho da pista onde é permitido estacionamento. Isso aqui é uma linha simples contínua ou tracejada na cor branca. Lembre-se que vai ser na cor branca. E em paralelo ao meio-fio. Vamos à próxima questão. Questão 9. O ouvido do ser humano suporta... Letra A. 80 decibéis. Letra B. 100 decibéis. Letra C. 90 decibéis. E letra D. Não há limites de decibéis. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. 90 decibéis. Questão 10. Ao realizar uma manobra de mudança de direção e a fim de evitar acidentes, o condutor deverá... Letra A. Sinalizar durante a conversão. Letra B. Sinalizar após a conversão. Letra C. Sinalizar sempre com antecedência. Letra D. Neste caso, não deverá sinalizar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sinalizar sempre com antecedência. Excedência. Questão 11. Poderá ser aplicada penalidade de multa, agravada em três vezes, quando o condutor estiver dirigindo. Letra A. Letra A. Com validade da Carteira Nacional de Habilitação, vencida há mais de 30 dias. Letra B. Sob chuva, neblina, acerração ou ventos fortes sem reduzir a velocidade. Letra C. Com a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir caçada ou suspensa. Letra D. Em velocidade superior à permitida na via até 20%. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Com a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir caçada ou suspensa. Então, poderá ser aplicada a penalidade de multa e agravada em três vezes. Significa que vai ser a multa multiplicada por três. Vamos à próxima questão. Questão 12. Ao descapar o telefone 190, o condutor estará acionando... Letra A. A Polícia Rodoviária Federal. Letra B. O Corpo de Bombeiros. Letra C. A Polícia Militar. Letra D. O SAMU. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. A Polícia Militar. Questão 13. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Letra A. A decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator o direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente, sem o direito de defesa do infrator. Letra D. Decisão do CONTRAN, sem o direito de defesa do infrator. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigo para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta, somente quando... Somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. O usuário das vias deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Questão 15. Para realizar uma conversão, a esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra B. Para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Cuidado aqui nessa questão, porque essa questão está falando sobre via, veja aqui, via de mão única. Porque muita gente pode se confundir e não ler aqui e marcar a letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Essa alternativa seria correta se aqui fosse via de mão dupla. Então, tinha que atingir o centro primeiro. Mas está falando aqui na questão que é via de mão única. Então, quando é via de mão única, tem que ir totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 16. São componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com sistema de arrefecimento à água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Estes são componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com sistema de arrefecimento à água. Veja que é arrefecimento à água, que é o resfriamento à água. Então, é o radiador, bomba d'água e válvula termostática. Questão 17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de adotar providência de sinalização no local, terá como punição. Letra A. Multa, valor 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B. Multa e apreensão do veículo. Letra C. Multa, valor 3 vezes, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Letra D. Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Multa, valor 5 vezes. A multa vai ser multiplicada por 5 vezes. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. É deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Com vítima. De adotar providência de sinalização no local. O condutor tem que sinalizar o local. Se não sinalizar o local, terá essa punição. Uma multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH, que é a carteira nacional de habilitação. Estamos à próxima questão. Questão desúdio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. E isso é a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 19. Letra D. Letra D. Civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Educação, habilidade, atenção, atenção, cooperação e solidariedade. Veja. Veja aqui na alternativa 1, aqui tem uma desplicência. Desplicência. Isso aqui não é positivo para o trânsito seja seguro, seja humano e seguro. Desplicência não é positivo. Descaso. Descaso também não é positivo. Nem individualismo também não é positivo. Eu dou erro aqui. Eu dou erro aqui. Aqui, egoísmo. Não é positivo. Vamos à próxima questão. Questão 20. Por somente uma pessoa. Questão 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mental, respectivamente. Letra A. Medo e dor. Letra B. Fadiga e preocupação. Letra C. Tristeza e sono. Letra D. Insegurança e dirigir alcoolizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Fadiga e preocupação. Veja a palavra respectivamente. Sempre que aparecer essa palavra, você tem que seguir a ordem aqui da questão. Primeiro vem física e segundo vem mental. E também a ordem também das alternativas. Primeiro vem a física, que é a fadiga, e depois vem a mental, que é a preocupação. Então, primeiro, segundo, também primeiro e segundo. Veja que na A, primeiro vem aqui a mental. Não pode, porque primeiro aqui é a física. Aqui também na C, primeiro vem a mental. Aqui também primeiro vem a mental. Tem que seguir a ordem. Primeiro a física e depois a mental. Então, na letra B, fadiga é a física e preocupação é a mental. Vamos à próxima questão. Questão 22. Tudo aqui está falando sobre o trânsito. Congestionamento é sobre trânsito. Transportes lentos é trânsito. Animais também é trânsito. Excesso de veículos são trânsito. Agora tudo são condições adversas. Qual trânsito? Vamos à próxima questão. Questão 23. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A, infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B, infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, infração média punida com multa e retenção do veículo. E letra D, infração leve com retenção do veículo. E a alternativa correta é a letra C, infração média punida com multa e retenção do veículo. Questão 24. Diante da placa crianças, você deve seguir em frente. Letra A, redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Letra B, após dar uma esmola ou bala. Letra C, ignorando-a. Letra D, dando sinal de luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Questão 25. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos aqui a letra A, essa sequência. Letra B, outra sequência. Todas elas são as mesmas placas. Agora eu estou mudadas. E a letra D, essa outra sequência aqui embaixo. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra A. Letra A. Veja que está falando respectivamente. Eu já expliquei várias vezes. Quando fala respectivamente, tem que seguir a ordem da questão e da alternativa. Veja que na questão, a primeira palavra que vem em ordem é advertência. Depois vem regulamentação, a segunda. E depois vem obras, que é a terceira. Então, temos que procurar as que seguem essa ordem. Primeiro, a advertência, que aqui é uma placa de advertência. Segundo, essa outra aqui, que é uma placa de regulamentação. E essa aqui é a terceira, que é a placa de obras. As placas de advertência são amarelas. As de regulamentação são vermelhas. E as de obras são alaranjadas. Então, tem que seguir essa ordem. Vamos à próxima questão. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A. Velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B. Falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. E a letra D. Alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Isso é o fenômeno aquaplanagem. Pode ser também aqui hidroplanagem. São palavras sinônimas. Tem questões que vem hidroplanagem. Outras, que nem essa agora, veio aquaplanagem, vem de água. Hidro também vem de água, chuva. E as combinações para acontecer aquaplanagem, que é o deslizamento do veículo na pista. É alta velocidade, o excesso de água na pista devido a chuva, da forte chuva aqui. E os pneus em mau estado. Os pneus carecas ficam mais lisos. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 27. A alternativa correta é a letra D. Lesão da coluna vertebral. Isso ao retirar o capacete de um motociclista acidentado. Não se deve tirar o capacete do acidentado de um motociclista. Pois pode causar lesão da coluna vertebral. Vamos à próxima questão. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é proveniente de fontes poluidoras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e móveis. E letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. São as fixas e móveis. São as duas. Vamos à próxima questão. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que, letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. E letra D, pneus um pouco murchos, gastam menos combustível. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus surcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Vamos à próxima questão. Questão 30. É considerado crime de trânsito? Letra A, dirigir falando ao telefone. Letra B, transitar pela contramão. Letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Obrigado.